Ô pessoal, a luz está em branco, é fogo no boné do guarda, é o Oriente Médio na parada, gente! Nós que estamos estudando todos os antecedentes que levaram às guerras do Oriente Médio. Nós já vimos os conflitos étnicos e religiosos e estamos agora vendo a influência do petróleo dentro destas guerras. E vimos que as duas grandes crises mundiais do petróleo, a de 1973, foi provocado em reação a uma guerra do Oriente Médio, a Quarta Guerra Árabe-Israelense, a Guerra do Yom Kippur. E que a Segunda Crise Mundial do Petróleo, de 1982, também decorrente de uma guerra, a famosa Guerra entre o Irã e o Iraque, que foi precedida pela importante Revolução Islâmica Iraniana de 1979. Pois bem, pessoal, precisamos então reagir a isto, andar um pouco mais e nós vamos ter uma terceira crise mundial do petróleo. Lembrando que a Segunda Crise levou o Brasil à bancarrota. O Brasil foi obrigado a assinar uma moratória, a deixar de pagar os seus credores internacionais. Isso isolou o Brasil durante uma década. O Brasil vai sofrer muito nesse período de 1982 até 1991, no período chamado de Década Perdida. Eu até coloquei o nível de inflação que nós vivemos nos anos 80, para que vocês, com manchetes da época, para que vocês tivessem noção do forte impacto causado por essa Segunda Crise. Não soubemos, como não sabemos até hoje, fazer leitura agilizada, inteligente e preditiva, por isso que o Brasil está sempre se arrastando, se isolando, andando para trás como se fosse um caipora. Pouca coisa mudou desde lá. É uma incompetência desfilando atrás da outra. Mas é o que dá. Isto é a consequência de um povo pouco culto, pouco educado e de um povo normalmente malvado e bandido. Nós colhemos o que plantamos. O problema é que nem todas as pessoas merecem colher o que a maioria brasileira faz para o país, tentando sobreviver de uma forma absurda, individualista e nada coletiva. Bom, pessoal, é claro que nós precisamos, depois dessa reflexão, adiantar andar na história. E nós vimos que, em 1989, o Brasil, para poder sair desta crise da década perdida, vai se alinhar aos Estados Unidos através de alguns pontos que levavam o Brasil a instalar o chamado capitalismo neoliberal. Isso vai se dar no final do governo José Sarney, no início do governo Fernando Collor. Porém, gente, com o término da guerra Irã-Iraque, o Iraque, que fez o papel sujo de impedir o avanço dos chiítas no Golfo Pérsico, como consequência, uma década antes da Revolução Islâmica Irã-Iraniana, ele fez o papel sujo. Por quê? Porque ele fez o papel que os Estados Unidos queriam fazer. Tanto que os Estados Unidos, em 1979, manipulou as eleições no Iraque para o candidato menos cotado tornar-se presidente. Para ele se tornar presidente, ele teria que fazer um servicinho para os Estados Unidos. Esse servicinho custou para o povo do Iraque 60 bilhões de dólares e 550 mil mortos. Meio milhão de mortos, 60 bilhões de dólares. Terminada a guerra, o Iraque vai precisar retomar esses investimentos. E aí, gente, a situação vai ficar muito complicada. Por quê? Saddam Hussein já vale estranhar a reportagem que a CNN faz em Arbil. Arbil é uma cidade do norte do Iraque. E ali a CNN faz uma reportagem mostrando que Saddam Hussein, ele estava se aproveitando da guerra com o Irã para ao mesmo tempo lançar mísseis e bombas com gases químicos, com agentes biológicos, para destruir a minoria curta que vivia no norte do país. Segundo a CNN, era um verdadeiro genocídio. Saddam Hussein estava eliminando com armas proibidas desde 1920, no famoso Acordo de Genebra, que limita a utilização de armas biológicas e químicas e as posteriores que seriam inventadas e que provocariam o extermínio de massa, caso, por exemplo, das armas nucleares, a partir de 1945. Mas o Saddam Hussein, segundo a CNN, suas fotografias, suas filmagens, estava fazendo um extermínio com armas de destruição em massa e proibido. Isso fez a população norte-americana desprestigiar rapidamente Saddam Hussein. E ele, de um libertador do xilismo, ele se torna um déspota, um tirano, um ditador. Mas, como todo político está acostumado, isso para eles era um jogo de cena. Saddam Hussein tem certeza que conta com o apoio dos Estados Unidos. Então, ele, ao terminar a guerra, ele vai conversar com o embaixador norte-americano em Bagdá se o acordo de pós-guerra estava válido. E os Estados Unidos diz que estava válido sim, que os Estados Unidos iria ajudá-lo. O tempo vai passando e nada acontece. Em 1989, algo começa a acontecer no Iraque. E o Iraque começa a importar dez vezes mais alimentos do que o normal. Se suspeitou bastante que ele estava fazendo um estoque para uma possível guerra. E a suspeita era correta. E a suspeita era correta.